Estamos de volta na companhia da Estela e da Marina, que são os jovens que estão fazendo a diferença, espalhando gentileza pela cidade de São Paulo. Dá uma olhada no que elas estão fazendo. Origami é a tradicional arte japonesa de dobrar o papel. Num piscar de olhos surgem flores, pássaros e tem um grande significado. O tsuru vem de uma lenda milenar japonesa, que dizem que quando você faz mil tsurus, você sempre está fazendo isso por uma boa causa. Se você fizer mil, você vai ter um desejo a ser realizado. Ele tem uma simbologia que é para trazer alegria, felicidade, saúde. Ele sempre carrega coisas boas. Pensando nisso, as amigas Marina e Estela resolveram criar um projeto lindo, inspirador. Eu e a minha amiga Estela, a gente tem um site chamado Cafés Imaginários. E quando a gente decidiu lançar esse site, a gente queria fazer um evento super especial, algo diferente. Então a gente fez mil tsurus, mil daquelas avesinhas de origami, e a gente saiu distribuindo na Paulista. Então esse foi o pontapé inicial para a gente lançar o que hoje é cheio origami. Distribuir o tsuru, distribuir o que a gente transmite com ele, eu acho que é uma coisa que faz bem para quem recebe, mas faz muito mais bem para a gente. E a gente queria trazer um pouco mais de gentileza também, né? Olha só que lindo. E cada tsuru tem uma mensagem especial. Essa aqui tem escrito, o amor vencerá o caos. Ai gente, muito linda. E aqui, olha, tem um marcador de livros. Eu posso ver como vocês produzem um tsuru? Claro, claro. Eu, claro, resolvi tentar. Gente, nota 7, eu acho, né, meninas? Tá bom. Ah, treinando um pouco mais, vai chegar... Tudo é persistência nessa vida, né? Eu posso perguntar qual era o desejo de vocês? Ou é segredo? Não, acho que não, não era segredo não. A gente, na verdade, pediu para que o projeto desse certo. E deu, né? Ai, que bom. Então, vamos colocar a mão na massa? Eu quero distribuir por aí, quero ver a reação das pessoas. Vocês topam? Claro, vamos lá. Então a gente vai acompanhar tudo. As meninas fazem tudo com muito carinho. Melhor viver, meu bem, pois há um lugar em que o sol brilha para você. Pronto, agora é só esperar. Eu quero ser uma surpresa no seu dia. Sabia que na cultura japonesa simbolizamos boa sorte, saúde, alegria, me leva com você. Gostou? Muito. Ganhei meu dia. Ganhou? Ganhou boa sorte também? Obrigada. Estão essas duas moças aqui e elas distribuem amor, porque elas querem deixar as pessoas mais felizes, querem amar o dia delas. Você é uma ideia muito bonita, muito delicada. O amor vencerá. Eu acredito nisso. Acredita? Acredito. Veio certinho. Acredito muito. Ficou feliz? Fiquei. Você quer coisa melhor que isso no país que nós estamos vivendo? Faz a diferença no dia de alguém? Muita, 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 tá? Muita, logo, assim, no meio do dia, né, praticamente, receber assim, foi muito bom. Pequenas ações que fazem a diferença e tem o poder de transformar a rotina. Agora me conta, o que você vai fazer para melhorar o dia de quem está do seu lado? O amor definitivamente vencerá o caos. Olha que legal, a gente separou aqui uma mesa com um monte do trabalho que as meninas fazem. Tem caixinha. O que é o iniciante, assim, de origami? O que é o mais fácil disso que está aqui? Aqui tem marcador de livro, tem caixinha. O que seria o passo um para quem quer começar a fazer essas coisinhas, arte com dobradura de papel? Bom, quando eu comecei, a primeira que eu aprendi foi o Tsuru. Acho que como ele é uma arte que já é passada de geração em geração, ela acaba sendo um mais fácil de se reproduzir, fazer em casa e tudo mais. Eu aprendi quando eu tinha 10 anos. Sério? Então, quando você fizer mil Tsurus aí na sua casa, você tem direito a um pedido. Então, você já começa a fazer e pensando. E aqui, vocês mostraram que dá para fazer até... A ideia aqui era fazer a decoração de casa, né? É, dá para fazer... Sei lá, você pode fazer uma cortina, pode colocar para enfeitar no quarto. Dá para fazer várias coisas. A ideia era mostrar que não precisa ser só para o maçã ou alguma coisa assim, né? A gente pode usar para a decoração. Olha, a gente vai deixar nas nossas redes o passo a passo. Colocamos aqui na tela o Achei Origami, para se você não conhecia e quiser ver ali as dicas das meninas. E a gente vai terminar com música. Eu quero agradecer muito, doutora Carla Aparecida, Supernaty. Flávio Ottoni, obrigada por ter vindo. Meninas, foi demais. Vocês inspiraram super a gente. Obrigada. Esse fim de semana tem encontro de Superpoderosas em São Caetano, em Campinas. O telefone da Lúcia está na tela, se você quiser participar. E a gente vai terminar o som de Flávio Ottoni, né Flávio? Vamos lá, vamos cantar para vocês. Vamos cantar. Nós estamos tão perto e ao mesmo tempo tão longe Veito o sol e a lua se desencontrando no horizonte Quando a sua foto aparece na minha tela e o toque É aquele modão que aumentava o tesão Que só de beijar dava choque É o amor que mexe com a gente de um jeito que pira a cabeça É o amor me diz quando você vai voltar antes que eu enlouqueça E tá fazendo sol lá fora E dentro do meu peito é chuva e solidão Volta logo, não demora E arranca do meu peito essa dor com a mão E tá fazendo sol lá fora E dentro do...